Agora eu vou pegar essa touca aqui, gente, vou botar por cima. Ai, que lindo, meu Deus, só que não. Vou pegar essa touca aqui mais firme. Oi, família linda, tudo bem? No vídeo de hoje vamos fazer uma receitinha de hidratação para os cabelos, gente. Gente, eu gosto muito dessa hidratação no cabelo, deixo o cabelo bem hidratado e funciona muito bem. Muita gente está me perguntando o que eu estou fazendo para o meu cabelo ficar bem encaixado, tá, gente? Muita gente está me perguntando. Eu vou responder em outro vídeo, tá, gente? Vou falar sobre outro vídeo, o que eu estou fazendo, o que eu fiz para o meu cabelo ficar bem encaixado. Vai ser um outro vídeo que eu vou explicar, tá bom? Então, sabe que eu gosto desse tipo de conteúdo, de receitinha caseira, né? Vocês sabem. Então, gente, vamos fazer uma receitinha caseira de hidratação. Eu gosto muito dessa receitinha. E ela hidrata bastante o cabelo, tá bom? O primeiro passo que eu vou fazer, gente, é assim. Eu já lavei meu cabelo com shampoo. O vídeo não fica muito longo, eu já lavei meu cabelo com shampoo. Eu passei só shampoo mesmo, tá, gente? Não passei o condicionador não, tá? Só o shampoo mesmo. Então, gente, eu lavei já meu cabelo, tá? Só com shampoo. Eu não passei o condicionador não, tá, gente? Porque o condicionador, a gente só passa só depois que fizer a hidratação, tá bom? Porque a gente tem que lavar com o shampoo primeiro. Abrir o costigo do cabelo, tá bom? Se fosse passar o condicionador agora, ia fechar. Aí a hidratação não ia penetrar, entendeu? Então, vamos começar aqui a fazer a hidratação caseira, gente. Vamos precisar aqui, gente, de um ovo, tá? Vamos quebrar o ovo aqui. Ai, peraí, gente. Vamos colocar um ovo. A produto tá pegando aqui pra mim, gente. Coloquei aqui um ovo, gente. Agora aqui eu vou colocar... Uma colher de óleo. Se você não tiver óleo de cabelo, gente, pode ser o azeite, tá bom? De olívia. Aquele azeite... Que você se compra no mercado, faz salada, pode ser esse também, tá bom? O óleo que eu tô usando é esse aqui, gente. De silicone, proteção e emolência para os fios, olha. É silicone ou silicone? É de silicone. O óleo que eu tô usando é esse aqui, de silicone, tá vendo? Agora aqui, gente, vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui uma colher de maisena. Uma colher de maisena, gente. Essa maisena aqui, gente, eu não uso pra fazer nada de cozinha, não. Ela é maisena pra fazer receitinhas mesmo, tá bom? Gente, agora aqui, eu vou pegar aqui... Vocês podem usar o creme que vocês tiverem na sua casa, tá bom, gente? Não precisa ser dessa marca aqui, não, tá? Eu vou colocar aqui, gente, uma colher. Uma colherzinha só desse creme aqui, tá? Vai ajudar a nossa hidratação a ficar mais forte e mais vitamina, tá, gente? Aí agora tudo aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou mexer bastante, tá, gente? Pra misturar todos os ingredientes. Vamos mexer aqui. Se vocês quiserem fazer uma quantidade maior, é só vocês botarem mais coisas, tá? Só vocês botarem maisena. O ovo, vocês mexeram só um mesmo, tá, gente? Porque na hora que vai passando, ele vai dando cheirinho, assim, né? Cheiro forte, ó, mas vai dando cheirinho. Mas depois que não vai, ele sai o cheiro. Agora você mistura bastante aqui. A Lari tá rindo de mim ali, gente, lá atrás. Gente, essa hidratação deixa o cabelo bem hidratado, tá? Muito bem hidratado. Então, meus amores, depois de misturar todos os ingredientes, olha só, ela fica bem líquida, tá vendo? Tem que deixar ela assim mesmo, gente. Bem líquida assim, olha. Agora, o que que eu vou fazer aqui, gente? Como eu já lavei meu cabelo, com o shampoo, só shampoo, pode ver que ele tá até ressecado nas pontas, gente. Quem me conhece do outro canal, viu que eu cortei meu cabelo bem curto. Meu cabelo tava bem grande, né? Já tava na cintura quando molhava. Eu cortei ele bem curto, por quê? Ele cresce, meu cabelo quando cresce demais, ele não cacheia nas pontas, ele fica esticado. Aí, eu precisei cortar ele pra poder cachear, tá vendo? Tá bem cacheado. Não tá cacheado agora, porque, gente, eu lavei só com o shampoo, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu cabelo. Vamos partir aqui, né? Fazer uma zambiada. Eu vou partir por aqui, que é mais fácil, tá, gente? Quando você tem alguém pra fazer isso, é melhor. Então, gente, eu cortei meu cabelo assim e parti. A parte que eu acho que merece mais hidratação, eu vou fazer primeiro, tá, gente? Que é aqui na frente. Meu cabelo aqui na frente, ele é muito ressecado. Muito ressecado, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mecha por mecha e vou passar. E vou passando assim, gente. Tem que ser mecha por mecha, tá bom? Não pode fazer no cabelo todo de uma vez, não. Vou pegar mecha por mecha e vou passando. Assim no cabelo todo, tá, gente? E vou passando assim, tá, gente? Tá. Não passa muito na raiz, não, tá? Passa um pouquinho, assim, um centímetro da raiz, tá, gente? Pra não ficar muito oleoso a raiz. Aí, depois que vocês passarem, aí vocês vão fazendo assim, olha. Bastante. Pra poder a hidratação ir pras pontas. Ó. Ó, tá vendo? O cabelo já tá começando até a cachear, velho. Aí, vocês vão fazendo assim, gente. Em todo o cabelo. Tem que ser mecha por mecha, tá bom? Não pode fazer só no pontinho, no... Não pode pegar o cabelo todo e passar, não, tá? Tem que ser mecha por mecha. Aí, eu fiz essa daqui. Olha que linda. Aí, agora, gente, eu vou pegar mais uma mechinha. Né? No cabelo. Vou enrolar essa pique que tá ficando já bem ressecada. E vou fazer o mesmo processo, tá? Vou ir passando no cabelo. Não passa muito na raiz, não, tá, gente? Na raiz vai ficar muito oleosa. Aí, já passando assim, é um centímetro, mais ou menos, da raiz. E vamos passando. Gente, esse pincel aqui, ele é muito bom pra fazer essas coisas, porque... Economiza bastante. Economiza. Economiza muito, gente. Porque, se eu fosse pegar com a mão, ele tinha acabado isso aqui tudo já. Vou narrar ele aqui. Dar um jeito aqui. Olha, gente, eu fiz um... Tá até branco aqui, né? Eu fiz um copo aqui no meu cabelo aqui atrás. Agora, eu vou pegar essa touca aqui, gente. Vou botar por cima. Ai, que lindo, meu Deus. Só que não. Vou pegar essa touca aqui mais fininha. Eu vou botar por cima. E essa daqui mais grossa, eu vou botar por cima dessa daqui, tá bom? Gente, eu vou botar por cima dessa daqui. E aí, eu vou botar por cima dessa daqui. Eu vou botar por cima do meu cabelo de uns 15 a 20 minutinhos, tá bom? Quando tiver de 15 a 20 minutinhos, eu venho aqui. E vou deixar secar também meu cabelo, tá bom? Mas quando tiver de 15 a 20 minutos, eu vou lavar. Vou pentear do jeito que eu pentei normal. E vou deixar secar. E venho mostrar pra vocês o resultado dessa hidratação, tá bom, gente? Então, fica ligadinho e já volto. Então, pessoal, esse foi o resultado da hidratação nos cabelos, gente. Olha. Olha, gente, ficou bem solto as caixinhas, tá vendo? Tá bem soltinho. Ele ainda não tá seco totalmente. E quando ele secar, ele vai ficar mais cheio e mais cacheado, tá, gente? Ele tá um pouquinho úmido ainda. Ele tá um pouquinho úmido ainda. É porque eu vou ter que sair e não vai dar pra esperar, tá, gente? Ele seca totalmente. Bem encaixadinho nas pontas. Tá? Então, pessoal, esse foi o resultado da hidratação, olha. Escaixinho bem soltinhos. Tá vendo, gente? Aí vai amassando assim pra ficar bem cacheado. Lembrando que essa receita aqui não é só com a cabelo cacheado, não, tá, gente? Qualquer uma pessoa pode fazer essa hidratação também, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado demais. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muito importante. Então, tchau, tchau!